Está chovendo de novo aqui em Serra Talhada No mesmo canto, hoje é 12 de janeiro de 2021 5 horas da tarde Estou gravando no mesmo local onde gravei a primeira chuva de janeiro Olha, está dando muita água, deixa eu tirar essa tampa aqui Porque toda vez que chove aqui, entra água Deixa eu tirar aqui essa tampa Olha, a gente está com chuva, olha Olha, olha, olha Do Marcos Siqueira de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco Mais chuva aqui em Serra Talhada Mais chuva Hoje é 12 de janeiro de 2021 Essa veio com força, hein Essa veio com força Que maravilha Eu estou gravando aqui, gente No muro da minha casa Porque não dá para ir com meio da rua Mas esse vídeo eu vou postar aí no YouTube, hein Vou postar no canal Mais chuva No sertão de Pernambuco Essa é a segunda chuva de janeiro De 2021 Marcos Siqueira de Serra Talhada Não tem relâmpago, não tem trovão O vento aqui está muito pouco Mas está caindo muita água Com tranquilidade, com calma Isso é muito bom, hein A primeira chuva, gente Que foi no dia 1º de janeiro de 2021 Que eu gravei nesse mesmo local Foi apenas 6 minutos de chuva 6 minutos Mas teve relâmpago E teve trovão Essa agora está mais calma Mais tranquila Mas está caindo muita água Isso aqui, ó Então, você vê lá Isso aqui é o telhado Isso aqui é um beco Que tem aqui ao lado da minha casa É um beco Aqui em cima tem a bica A água está descendo aqui com força, hein Olha a água está descendo aqui com força Bom, já 2 de manhã Estava abafado, muito quente Temperatura de chuva Mas veja o resultado que aconteceu, hein Mais uma chuva Em Serra Talhada, em Serra Talhada Sertão de Pernambuco Coisa boa Janeiro está começando muito bom Intervalo aí de 12 dias Isso é bom As plantas agradecem Maravilha, gente Deixa eu ver se eu mostro mais aqui na frente Eu estou gravando rápido Porque eu não estou com suporte de câmera Porque começou a chover assim Rapidamente Mas olha ali O coqueiro Vou mostrar o coqueiro ali Olha Quase a mesma imagem do primeiro vídeo que eu fiz Mas quero lembrar para vocês que Hoje é 12 de janeiro de 2021 É mais uma chuva Essa aqui é a segunda chuva de janeiro, hein A segunda chuva de janeiro Não tem relâmpago Não tem Trovão Bom, é Parece que vai ser também Só 6 minutos de chuva também, né Mas deu para molhar a terra, hein Mas continua chovendo Continua chovendo aqui No sertão de Pernambuco Bom, esse vídeo eu vou postar aí Que essas coisas boas a gente tem que mostrar, hein Esse vídeo eu vou postar no canal Porque quem é do Nordeste Que mora em outra região Em outro estado Vai ficar muito contente com isso, hein Bom, isso é coisa de Deus, hein Olha, ela já está parando Está parando a chuva, está diminuindo Mas Foi uma chuva rápida Rápida, mas deu para molhar bastante Bom, essa aqui é a segunda chuva Eu acho que vocês vão perguntar o que é isso aqui no vídeo, gente Olha, isso aqui que eu mostro É a segunda vez que eu mostro Isso aqui, gente Isso aqui é um É uma bomba rosário Uma bomba rosário E em cima aqui é porque está desmontada Foi invenção aqui de Marcos Siqueira É uma bomba rosário Que você bota Dentro do poço E o catavento ali em cima É porque está desmontado O catavento ali em cima Ele vai puxando a água através de uns canos Olha aqui, tem dois canos aqui descendo Dois canos descendo, descendo, descendo Olha Funciona, hein É porque eu A intenção era levar para a barragem de Serrinha Para botar ela na barragem de Serrinha Mas ainda não deu para me levar Ela está pronta Isso aqui chama-se uma bomba rosário Já é a segunda vez que eu mostro Nos vídeos Foi invenção de Marcos Siqueira O vento O vento lá em cima Não se tornando lá em cima Ele puxa ali Através de uma corda Com algumas borrachas amarradas E aí leva a água lá para cima Chama-se bomba rosário Muita gente sabe o que é isso Ela puxa água através do vento É porque é a segunda vez que eu mostro Então algumas pessoas vão perguntar aí O que é isso aqui Como ela é grande e alta Aí eu prendi aqui no muro Aí eu prendi aqui no muro Para não tomar muito espaço Mas ela só falta montar a parte de cima Que é o catavento em cima Ok Mas isso aqui foi invenção de Marcos Siqueira Eu fui que inventei isso aqui e funciona A qualquer momento eu vou levá-la para a roça É que você tem que botar ela dentro de um poço Prender bem para o vento não derrubar E aí o vento vai Passar por essa roldana aqui embaixo Aqui passou um carretel É uma corda E nessa corda tem Algumas borrachas Borrachas amarradas Que são redondas As borrachas redondas É como se fosse usar Por isso que chama bomba rosário E aí ela vai Leva água daqui de baixo Por dentro do cano Dentro desses canos E vai subindo como é até em cima Eu sou um pouco assim Um professor pardal Eu gosto de inventar as coisas Sabe Esse é para o cérebro da gente A gente tem que botar ele para funcionar Tem que ser criativo E tirar as ideias Criar algumas ideias Entendeu Vai gente Se você gostou desse vídeo Foi a segunda chuva A segunda chuva aqui em Serra Talhada Sertão de Pernambuco Se você gostou desse vídeo Dá o seu like Ó começou Agora que parou a chuva Começou o trovão ali Vai chover de novo Vai chover de novo Tá começando o vento Mas eu vou encerrar esse vídeo Porque já vem relâmpago também E não é muito bom Mas vai começar a chover novamente Bom gente Se você gostou desse vídeo Dá seu like Ok O seu like Ele é muito importante Para mim O seu like Ele é muito importante Para mim E o sininho Toca o sininho lá O sininho Entendeu Para a gente poder melhorar O nosso planeta Ok gente Já vai começar a chover de novo Vou encerrar esse vídeo E com certeza Vai vir chuva daqui a pouco Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau